A capacidade que uma espécie química apresenta para sofrer redução não é a mesma. Existe um número experimental que diz para a gente a tendência que uma substância tem para sofrer redução. E esse número é chamado potencial padrão de redução, E-RED. Ele diz para a gente a tendência de uma espécie química em sofrer redução. Vale destacar que esse potencial é experimental e ele depende da concentração dos íons, da temperatura e da pressão. Mas, no nosso caso, como vamos estudar potencial padrão, potencial padrão é nessa situação aqui, sempre nessa situação. Então, qualquer potencial que apareça para você é na situação padrão. E o que vale lembrar? Aquela espécie que possui o maior potencial de redução é quem sofre redução. Já a espécie com menor potencial de redução é quem tem maior tendência a sofrer oxidação. Então, aqui eu tenho semi-equações de alguns metais e o hidrogênio e os potenciais. Isso é experimental, unidade de potencial é volt. Olhando para uma equação de redução, olha só, quando eu olho a reação da esquerda para a direita, é uma redução. É o cátion virando metal. Agora, o oposto, metal virando cátion, é uma oxidação. Então, quem reduz nessa equação é o cátion, quem oxida é o metal. Olha só, dentre os cátions, qual é aquele com maior capacidade para sofrer redução? É aquele que tem o maior potencial de redução, no caso, a prata. A prata é o metal entre esses cátions que reduz mais facilmente. Agora, quem é que oxida mais facilmente? Quem oxida mais facilmente é quem tem o menor potencial de redução, no caso, o metal lítio. Então, o lítio oxida mais facilmente por ter o menor potencial. O cátion prata reduz mais facilmente por ter o maior potencial. E o que eu posso fazer com essas informações? Bom, primeiro, com os potenciais, eu consigo prever se a reação da esquerda para a direita é espontânea ou não. Ou seja, se ela vai ocorrer ou não vai ocorrer em certas condições. Nesse caso, eu quero saber se essa reação ocorre da esquerda para a direita. Quero saber se ela é espontânea. Bom, primeiro, eu vou localizar aquela espécie que está reduzindo. Então, vamos ver. Aqui, magnésio 2 mais é o nox, magnésio zero. Quem está reduzindo é o magnésio. Essa reação só vai acontecer se o potencial de redução do magnésio for maior que o lítio. Então, olhando os potenciais, e é, o potencial do magnésio é maior que o potencial do lítio. Portanto, essa reação, ela ocorre. Magnésio reduz, lítio oxida. Essa reação ocorre, da esquerda para a direita, quem está sofrendo redução? No caso, vamos ver, Al₃ mais Al₀. Quem sofre redução é o alumínio. Para essa reação ocorrer, o potencial do alumínio tem que ser maior que o do cobre. Olhando a tabela, isso não é verdade. Esse é o potencial do alumínio, esse é o potencial do cobre. O potencial do cobre é maior que do alumínio. Então, quem deveria sofrer redução é o cobre. Só que o cobre metálico, ele não reduz mais. Então, essa reação, ela não ocorre. Se você misturar, se você mergulhar, melhor, uma placa de cobre, numa solução contendo cátions alumínio, essa reação não vai ocorrer. Só vai ocorrer se for o oposto. Como assim? Se você mergulhar um pedaço de alumínio numa solução com cobre, aí ela ocorre, porque aí o cobre vai reduzir e o alumínio oxidar. Legal? A mesma pergunta aqui. Essa reação ocorre? Vamos ver. Quem reduz? Vamos achar o NOX? Prata, NOX fixo, mais 1. Olha para o metal. Aqui, zero, mais 1, zero. Quem está reduzindo? A prata. De mais 1 foi para zero. Ela vai reduzir se tiver um potencial de redução maior que do lítio. Vamos comparar? Óleo da prata, óleo do lítio. Opa! A prata possui o maior potencial. Então, essa reação ocorre. Ou seja, se eu tiver um frasco com uma solução de nitrato de prata e mergulhar uma placa de lítio, essa reação vai acontecer. O lítio vai oxidar, ele vai sofrer corrosão, enquanto a prata vai reduzir. Legal? Mais um exemplo aqui. Agora, olha só. Peguei uma solução de sulfato de cobre 2 e mergulhei magnésio. Vai ocorrer essa reação? Vamos ver. Magnésio metálico, sulfato de cobre 2. Bom, o metal só pode oxidar. Então, se essa reação acontecer, esse metal vai oxidar. Magnésio zero vai virar magnésio 2+. Magnésio 2+, junto com sulfato, 2-, enquanto o cobre, que aqui é 2+, ele vai reduzir. Essa reação vai acontecer se o cobre, que está reduzindo, tiver um potencial maior que do magnésio. E ele tem? Vamos ver. Cobre, magnésio. Tem, sim. O potencial do cobre é maior que do magnésio. Então, o cobre reduz, o magnésio oxida. Essa reação vai acontecer. Agora, e se eu mergulhar cobre em uma solução de HCl? Bom, ácido é aquela substância que libera H⁺. Então, estou comparando cobre com H⁺. Vamos ver. Cobre metálico mais H⁺. Bom, o cobre é metal, ele só pode oxidar. Cobre 2+, e o H só reduzir, H₂. Essa reação vai acontecer? Bom, hidrogênio mais 1, hidrogênio zero. Mais 1 para zero, ele sofre redução. Para essa reação acontecer, o potencial do hidrogênio tem que ser maior que do cobre. Olhando aqui, não é. O potencial do hidrogênio é menor que do cobre. Então, essa reação não ocorre. Se você mergulhar essa placa em uma solução de HCl, não vai ter reação química. Legal? Faça o próximo exercício.